E aí, fala aí galera, beleza? Mas aqui então, hoje eu tô trazendo aí um vídeo do Rocket League, mano, lançou os eventos aí do Fortnite, Llamahama e eu tô trazendo aí um vídeo de do Battle Bus, mano, ele vai ter a hitbox do Merck, eu vou mostrar aqui no treino por enquanto, daí eu vou puxar uma partidinha aí pra ver se ele tá bom já peguei tudo aqui, rapidão padrão e vamos entrar aqui no treino pra ver, pra mostrar pra vocês como é que tá, mano, ele tá bem top aí, mano, eu curti demais, olha ele abre ali a porta pra soltar o Bus nossa, isso é muito chave esse carro, mano eu achei muito criativo olha isso, cara é um minibus, mano muito chave, mano ele abre, ó, oxi me, ele faz barulhinho ele faz barulhinho do do Fortnite quando você pula do ônibus aí, ó, é mesmo quando você atinge a velocidade supersônica, ele faz esse 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 como que fala, esse som, né mano, muito chave mesmo, mano caraca, velho muito chave, muito top, mano já vamos puxar uma partidinha aí só deixa eu pra testar esse carro no X1, né puxei X1 não me garanto no X1 sou bem ruim no X1 mas vamos fingir que eu sou bom, né vamos fingir que eu sou bom aí no X1 carai vamos nossa, ele é ah, ele é ele é hitbox do Merck, né então se eu sou bom de Merck eu sou bom com ele só que eu não sou bom de Merck então o cara mandou meu Deus ele ele não entendeu ainda meu carro porque eu peguei muito cedo, mano eu acho que eu sou um dos primeiros a pegar aí esse carro eu fui eu rushei muito tipo o cara acabou de lançar o bagulho e eu já tô com o carro aí trazer esse conteúdo pra você nossa, mano tá muito massa aqui o cara tá mandando alguma coisa aí, mano o cara tá moscando aí por que eu tô por eu start the Battle Bus mano Battle Bus no Rocket League é muito bizarro mas eu tô curtindo, mano eu acho ele estranho, mas é ele é bem top bem top ele é muito miniatura sim, mas ó nossa, mano no antes dele ir na bola ele faz o barulhinho também, mano ele faz o barulhinho que faz quando você vai entrar na ilha, né fazia, não sei, né se trocaram a música do Battle Bus mas eu curti demais, mano essa iniciativa aí da Epic Games e trazer coisas do Fortnite pro Rocket League e vice-versa muito, muito massa mesmo e mano só tem agregar aí o Rocket League, mano o Rocket League tá muito jogado, mano tá entre os tops aí dos jogos mais jogados aí por ficar de graça, né tá bombando pra caralho e mano tá muito massa se você tá curtindo aí, mano já deixa o like aí se inscreve que o conteúdo aqui tá bala nossa, mano é muito top curti demais, mano vamos focar aqui na partida, vai fiz um gol contra bizarro, mas não fingi que nada aconteceu eu sou ruim, né mas nada aqui tirar aqui o gol para esse cara tá me incomodando haha tomou o gol tomou o gol nossa só pra rir, mano com esse Battle Bus pior que ele é bom, mano dá pra jogar competitivamente com ele sim cara errou não nossa eu tô zerado depois tava na câmera de bola beleza tira essa bola daqui cara tomou um fliquezinho bolado bolado tomou um fliquezinho bolado se bem que ele foi mongol também, né moscou, moscou tomou é bala é bala é bala oxe, cara quitou nossa mano aí trolou peguei a alanha 10-10 vamos ver se vamos ver se eu vou vou mandar bem com esse carro aqui se eu mandar bem eu mandei bem é isso vamos nossa nossa é muito bizarro ele, mano sei lá, velho eu não tô me sentindo muito bem jogando com ele mas já vamos aqui o cara acabou errando errei aqui opa errei tá suave tirei aqui bati aqui errei tirei aqui do maluco vamos vamos aí 1x0 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 ai ai cara o mirando geral de battle bus é isso battle bus battle bus mano que mano que nossa que top muito bonito esse carrinho foi bem criativo aí da epic bolar um bagulho desse eu não esperava só descobri esses dias ai fiquei sem entender nada nossa que tirada que tirada ui nossa que porrada ah mas nem foi tanto assim eu parecia ter sido mas acabou que nem foi só um chutinho de leves tirando aqui vamos ver o que ele vai fazer esperar ele aqui vai rushar meu filho vai ou não o que você vai fazer 3x0 3x0 cara eu só vou jogar com esse battle bus agora na moral tem não tem não papo 10 vou jogar muito com ela com ela não com ele nesse carro nossa mano eu tirei o maluco da bola foi muito sem querer tá ligado mas funcionou ei muito chave cara na moral estilosa esse carro é muito bizarro também mano eu não acredito que ele tenha a hitbox do merck mas você tá dizendo é porque tem né ele é muito tipo sei lá meio minúsculo assim meu afobou 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 cara aí o cara afobou demais vou até fazer fazer uma graça aqui oxe tamo dando 5x0 aqui 5x1 corrigindo 5x1 o cara me mandou mas que defesa não beleza vai ser sim então tranquilo tranquilo vamos ver vamos ver deixa ele achar que é bom nossa nem 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 nossa certeza épica aqui nossa era pra eu ter ido mano no ar que carro é esse nem misclick não tranquilo segue o jogo segue o jogo nossa na moral errei feio mas acontece né segue o jogo 5x2 ainda tem muito jogo pela frente change Nossa, tentei brincar aqui Vamos na pistolagem então com esse maluco Vamos no tryhard Vamos no tryhard Vamos no tryhard sim, daí eu vou lá e dou uma dessa Beleza Vamos no tryhard então Vamos sim, vamos sim no tryhard Vamos no tryhard sim, beleza Cara, esse maluco ele acha que vai ganhar em mim Mas eu, ó, vou fazer o seguinte Pra acabar com as esperanças dele Vou fazer o seguinte E aí E aí ...